A Auto Mecânica Chevy está fazendo aniversário, mas quem ganha presente é você! São 32 anos oferecendo para a Paz Região o melhor em serviços mecânicos e construindo um legado de dedicação e responsabilidade com os seus clientes. E para comemorar, a Mecânica Chevy preparou uma super promoção. Todos os serviços estão com 10% de desconto. Então não perca tempo, vem correndo para a rua Cangeranos, número 836 e aproveite!